Governo de SP anuncia proposta de aumento salarial de 20% para profissionais da segurança e saúde. Projeto será enviado pelo governo à Assembleia Legislativa na próxima semana. Reajuste inclui servidores ativos, inativos e pensionistas, um total de 541.133 mil contemplados. Gestão de João Dória espera começar a pagar valor a partir de 1 grau de março. O governo de SP anunciou nesta quinta-feira, 10, uma proposta de aumento salarial de 20% para os servidores públicos das áreas da saúde e segurança no Estado. Para os demais funcionários, o reajuste será de 10%. O projeto de lei será enviado para a Assembleia Legislativa na próxima semana. Na área da segurança pública, todas as forças serão contempladas. Polícia civil, polícia militar, bombeiros, polícia científica e agentes penitenciários. Já na saúde, o aumento é destinado a médicos, agentes de saúde, auxiliares técnicos e enfermeiros. A medida contempla ativos, inativos e pensionistas. Para ser sancionado, o texto precisa ser votado e aprovado pelos deputados. A expectativa do governo é de que o PL seja aprovado rapidamente. Temos que respeitar a autonomia da Assembleia Legislativa. Estamos otimistas que a Assembleia debaterá e aprovará. Não vejo nenhuma razão para que isso não aconteça, disse Dória. Número de servidores que deverão receber o aumento Durante a coletiva, a gestão de João Dória defendeu o projeto de lei como um reconhecimento e agradecimento pelo trabalho durante a pandemia. Segundo o vice-governador Rodrigo Garcia, os profissionais da educação não foram incluídos na nova medida, porque o governo já havia anunciado em 2020 um novo plano de carreira para professores da rede estadual. Nós tivemos a nova carreira do professor, que irá junto com esses projetos de lei para a Assembleia Legislativa semana que vem, afirmou. Em nota, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Sindespes, afirmou que recebeu o anúncio como um alento para a classe policial. Com a recomposição, o governo somente recupera os salários dos policiais dentro do seu período de administração, visto que a inflação acumulada desde o início da gestão Dória soma 19,43%. A recomposição de 20% é um justo e devido reconhecimento aos policiais e também aos profissionais de saúde, servidores que seguiram trabalhando durante a pandemia, colocando em risco as suas vidas e as vidas de seus familiares, diz o texto. Ainda que fique longe de cumprir a promessa do governador de fazer da polícia civil a mais bem paga do Brasil, a recomposição é bem-vinda e oferece um respiro financeiro às famílias de todos os policiais paulistas, disse a presidente do Sindespes, Raquel Galinati. Já a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, ADPEIS, afirmou que, mesmo com o reajuste, os policiais civis paulistas permanecem entre os cinco piores salários de todo o Brasil. Infelizmente, a recomposição anunciada não cobre nem mesmo a inflação do período de 2018 a 2022, que chegou aos 25,15%. Em 2018, durante sua campanha, o governador se comprometeu a colocar os policiais de São Paulo entre os mais bem-pagos do país. Com o reajuste anunciado hoje, os policiais civis paulistas permanecem entre os cinco piores salários de todo o Brasil, diz a entidade. O anúncio feito nesta quinta-feira não contempla uma solução ao problema das jornadas de trabalho exaustivas, sem as devidas contrapartidas remuneratórias, situação causada, principalmente, pelo déficit de 15 mil policiais e falta de adequado planejamento para a instituição. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau. 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 Tchau.